Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Seja este domingo o quarto do tempo do advento, bem próximos da celebração do Natal do Senhor, abençoado, fecundo e nos traga muitas alegrias, particularmente pela escuta da palavra santa de nosso Deus. Palavra que precisamos proclamar. Ouvindo-a, nós possamos ser, por ela, fecundados no nosso coração. A palavra de Deus não é apenas um som, é, na verdade, a graça que, acolhida, fecunda o nosso coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembro a você, a criação encontra a sua maior elevação na Eucaristia. Lembrando que domingo é dia especialíssimo para todos nós, como cristãos e cristãs, a família de Deus, a Eucaristia. A graça que tende a manifestar-se de modo sensível atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus feito homem chega ao ponto de fazer-se alimento para a sua criatura. No apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo, a Ele, no nosso próprio mundo. No nosso próprio mundo interior. Na Eucaristia, domingo é dia, por excelência da Eucaristia, já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim. Unido ao Filho encarnado, presente na Eucaristia, todo o mundo dá graças a Deus. Com efeito, a Eucaristia é por si mesma um ato de amor do mundo, cósmico. Porque mesmo quando tem lugar no pequeno altar de uma igreja, da aldeia, a Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sobre o altar do mundo. É por isso que a Eucaristia é o centro da nossa vida. Ele, Jesus, que se dá por amor de nós, nos alimenta com a força da sua palavra, que também é alimento. Por isso, vamos acolher de todo o coração a palavra santa de Deus, abrindo-nos ao seu amor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Amado irmão, amada irmã, ao lado de Maria, a mãe, prometida em casamento a José, está ele. Ele, para ser exemplar para todos nós. Exemplar para todos nós, para que lá no mais profundo de nossa consciência, lá no mais profundo de nós mesmos, possamos colocar como princípio a obediência amorosa a Deus, a confiança e a certeza de que é Ele quem nos conduz, sem medo, sem desesperos, é Ele quem nos conduz. Por isso, José é para nós exemplar, porque antes de viverem juntos, Maria ficou grávida, mas pela ação do Espírito Santo. É claro, ele não podia compreender o alcance daquele acontecimento. O alcance daquele acontecimento é a ação amorosa de Deus na força amorosa do seu Espírito Santo. José, embora justo, ali colocado pela promessa como marido de Maria, não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. O limite da sua compreensão não lhe permitia, portanto, alcançar a grandeza do amor de Deus com a encarnação do verbo Filho Jesus Cristo no seio puríssimo de Maria. E enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Deus se comunica a cada um de nós, comunica-se na história, como comunicou-se por meio de Jesus ao encarnar-se o Filho amado de Deus Pai, a palavra que criou tudo no meio de nós. Ele se comunica a nós e nos toca o fundo do nosso coração. José escutou do anjo, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Deus, se abrimos o nosso coração e nos deixamos tocar por sua graça, nos diz o caminho, nos mostra qual é a direção, nos enche da sabedoria que nos faz capazes de discernir. E quando não somos capazes de discernir, e quando não temos essa sabedoria que vem de Deus, como o anjo a coloca no coração de José, perdemos o rumo. Muitas vezes escolhemos inadequadamente, nos equivocamos, e talvez até sofremos inadequadamente ou sem razão. José compreendeu que o Filho a quem Maria ia dar a luz, ao qual ele devia dar o nome de José, era aquele que vinha para salvar o povo dos seus pecados. Assim, cumprindo-se o que estava na Escritura, dito pelo profeta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, será chamado ele pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. José compreendeu, compreendeu conforme o anjo lhe havia dito e mandado, e aceitou a sua esposa. Amado e amada de Deus, tirado aqui, compartilhe com seu coração para nos iluminar na alegria da proximidade do Natal, neste dia de domingo, dia do Senhor, da carta de Ogneto, quando diz, nenhum homem viu a Deus, nem o conheceu, mas ele mesmo se manifestou. Manifestou-se pela fé, pois só a ela é concedida a visão de Deus. O Senhor e Criador do Universo, Deus que fez todas as coisas e as dispôs em ordem, não só amou os homens, mas também foi paciente com eles. Deus sempre foi, é e será o mesmo, benigno e bom, isento de ira, verás, só Ele é bom. E quando concebeu seu grande e nefável Deus desígnio, só o comunicou a seu Filho. Enquanto mantinha oculto e em reserva, seu plano de sabedoria parecia abandonar-nos e esquecer-se de nós. Mas quando rebelou por seu Filho amado e manifestou o que havia preparado desde o princípio, ofereceu-nos tudo ao mesmo tempo, participar de seus benefícios, ver e compreender. Quem de nós poderia jamais esperar a tamanha generosidade? Tendo Deus, portanto, meu irmão, minha irmã, tudo disposto em si mesmo com o seu Filho, deixou-nos até estes últimos tempos seguir nossos impulsos desordenados, desviados do caminho reto pelos maus prazeres e paixões. E agora, vindo ao nosso encontro, nos quer colocar de pé e nos fazer seguir o caminho do amor. Preparemos-nos para o Natal, supliquemos a Deus essa graça, nossa família, nosso mundo, nossa igreja, para que o amor de Deus que vem em Cristo e por Cristo, pela ação do Espírito Santo, seja abundantemente derramado em nós, fazendo de nós construtores da paz. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa. do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor A gente mineira A gente mineira Tchau.